Música Olá pessoal do que é o Rafael Leiden e hoje trago-vos o terceiro episódio O terceiro episódio de O Monstro dos Olhos Brancos Por que é que eu tirei esta? Porque estava a 6 E bem por todas, vou então continuar a nossa série do Monstro dos Olhos Brancos Já sabem qual é o objetivo, o objetivo basicamente é matar o Aerobrine Mas para isso nós temos que encontrar Diamante Portanto, eu perguntei-vos se podemos fazer então a camada 11 Partimos sempre a partir para baixo, não é? É perigoso, eu sei, pode calhar lá e morrermos ali Portanto, eu vou aqui apanhar este último ferro Ok, pronto, então eu vou levar estes três de ferro Para fazer uma picareta de ferro, ok? Por aqui, acho que eu vou para esta gruta, ok? E começar a partir por aí Portanto, vamos lá Estamos no nível 48 E ainda falta ver estando, portanto eu vou começar a partir por aqui Ok? Estamos no nível 37, 36, 35 E vamos chegar então ao nível 11 Vou ter que partir assim Estou a vir lava E eu não quero morrer Nível 15, já estamos no nível 15 Ok, nível 15 Nível 12 Agora Nível 11 Ok Estamos no nível 11 Agora vamos começar a partir por aqui Como podem ver ali no resminemap Está ali muita lava Portanto, eu vou começar a partir por esta direção E vamos lá então Encontrar-se está a diamante Depois é encontrar o aerobrine e matá-lo Mas para isso nós temos que Encantar bem as coisas Oh, alto lá Calma, já encontramos Nice Temos aqui já uma gruta Vou partir só este ferrinho Ok Pronto Aí está Ok, ok Pronto Até agora não tenho nada de especial Continuamos no nível Ah, estamos no nível 13 Ok, estamos no nível 13 Temos redstone Pode ser necessário Convém apanhar redstone Ok Vamos continuar Aqui não tem mais nada Portanto, moral da história Temos que voltar a descer Portanto, eu vou aqui Temos no nível 12 Nível 11 Aqui está Redstone Ok Temos aqui redstone Temos aqui mais redstone Ok Vou tirar isto para não se chatear Portanto, vamos partir por esta direção Temos de ter muita paciência É verdade Temos de ter bastante paciência É que eu trato É o diamante É chato É a parte mais chata É encontrar o diamante E fazer por este método É eficaz Basicamente É mais rápido E é isso Vamos lá então Encontrar diamante Ok, vou agora partir para este lado Vejo assim que encontramos diamante Ok Ok, temos redstone Ok, redstone Pronto Para experiência É sempre importante Para nós depois Colocamos espadas encantadas Já sabem Se tiverem gostado desta série Passem os likes Ok Remaguem Escospem Fazem tudo aos likes E partir com os amigos E partir com os amigos Que ajuda bastante Ok Estou a ver lava E água Ok Estamos noutro sítio Este sim Este daqui É muito curioso Temos aqui mais redstone Diamante Vai ser um bocado complicado de encontrar Não vou apanhar mais redstone Porque não é preciso para mim Portanto O ouro Também importante O ouro Para fazer maçãs douradas É falar de ouro Está ali Diamante Oh my fucking god Diamante Encontramos diamante Calma, calma, calma Calma Vou partir aqui Para os lados Para ver se encontro mais É diamante solitária Oh não, nada Estava a brincar Não é solitária nada Não é solitária Ok Oh nice Temos Espada de diamante Já Pronto Ok, temos gold Ouro Sempre importante Ouro Para fazer as maçãs douradas E depois nós Vamos ter a nossa vida Regenerar E depois matar E já Eu vou meter aqui Uma tocha Mais diamante Oh my god Oh my god Mais diamante Espera aí Corta aqui a água Não, não, não Isto não Ok, calma lá Calma lá Alto Alto Alto, ok Vamos agora partir aqui Nice, nice Nice Vai lá Vamos aqui partir por baixo Oh, na Ok Ok Não, não, não Tudo menos isso Tudo menos isso Ok Tudo menos isso Bem Agora Vamos Para aqui Ver se há mais Ver se há mais Já não tem Não tem picareta Vou fazer só uma picareta Bastante rápida Bora lá Ok Vou fazer aqui Crafting table Vamos agora Pegar nos nossos Pauzinhos E fazer então A nossa picareta De terra E agora Vamos ver se há mais diamante Estranho Portadores Estou achando muito estranho Que o AeroBrain Até agora não apareceu Temos sete diamantes Que nem é mau O AeroBrain Se calhar está com medo É capaz Estamos no nível 11 ainda Ok Portanto Eu vou partir para esta direção Ok Temos mais redstone Pronto Pode ser Vai redstone Vai anda lá Não quer mais redstone Porque É só por causa das experiências É só por causa das experiências Para nós encantarmos as coisas Ok Ai 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 Ok Nice Nice Pronto Ok Aqui Pense no Não há diamante Primeiro Porquê Olha Temos gold Que não é mau Já fico bastante contente De ver ouro É importante Oh é isso mesmo É isso mesmo Por isso sempre importante Ok Pense no teres aqui mais nada Não vale a pena subir Porque é desnecessário Como é a parte dos mineiros Estão mais para baixo Vou partir Para esta direção Vamos lá Partir para esta direção Agora Vou só Tear esta tocha Para poupar De maneira Assim Ficamos Poupados Dez tochas Carvão Olha Pode ser Fone É bem chata A cena é bem chata Por todas Temos mais diamante Arigatou De que? De espada De espada Exatamente Piquareta De espada Ok Já está Nice Pronto Já temos aqui 4 Portanto Vou fazer agora aqui A nossa Piquareta de ferro Nice Vamos lá Continuar Encontrar Diamante Temos 10 Eu quero encontrar mais diamante Eu sei que dá para fazer bugs Tipo ter mais diamantes Mas eu não quero Não quero isso Quero mesmo que seja natural do jogo Encontrar Eu próprio diamante E pronto Ao menos encontramos 10 E quem é bom Fico contente Tchau Não vale a pena destruir mais Temos 10 diamantes Portanto Vou aqui dar mais ou menos Para ir para este lado Ok Temos redstone Vou aqui passar Ao lado do redstone Ok Não quero apanhar Mas por todas Será que o aerobrano Aparece mais É no Na rua Tipo Na rua Digamos assim Lá fora É que não sei Porque aqui Dentro das cavernas Ele não aparece Olha Falando das cavernas Encontrei mais 2 diamantes Encontrei mais Oh Mais 4 Então Mais 4 Mais 4 Mais 6 Também não Deixa eu exagero O que é que eu digo Sobre isto Não sei Temos Oh my god Temos 18 diamantes Eu vou-me embora Será que vou Não Não vou Não vou Acalma Rafael Acalma-te 18 diamantes Perdedores 18 diamantes Eu vou para casa Vamos para casa Tchau Tchau Coisa Muito obrigado Muito obrigado Nível 11 Chegamos a casa Pronto Graças a Deus E eu fechei isto Só mesmo Porque já não preciso Ir mais para ali Portanto Diamante Welcome To my place E temos daqui Mais 7 duas Agora que lembrei E é isso Agora vamos pegar E vamos fazer A nossa Espada De De que? Não ouviu bem É de que acalma A coisa Diamante E ainda sobrou Um dos mais 16 Ok Portanto O que é que vamos fazer Com estes 16? O que é que vamos fazer? Picareta de diamante Podemos fazer Mas eu vou guardar estes dois diamantes Para não fazer então A picareta de diamante Não é? Mas Para já não preciso Picareta de diamante nenhuma Que o objetivo É mais matar o Aero Brine Chessplate Não ainda Talvez no próximo episódio Já podemos ir À procura do Aero Brine Com a nossa Chessplate Com tudo Já equipado Ok Vamos então No próximo episódio À procura Do Aero Brine Tentei isso para todos Para que tenham gostado Este episódio Foi uma loucura Encontrando com os diamantes Todos Já sabem Digam nos comentários Querem mais séries Minecraft com modos E modos malucos Sei lá Modos de sobrevivência Muito bacanas Já sabem Digam nos comentários E deixem o vosso super like E se possível Adicionadores favoritos Que isso ajuda muito mesmo Siga as redes sociais Estão todos onde Na descrição Para não perder nenhuma Atualização Também para ficar aqui A par de tudo E inscrevam-se Para pertencer A nossa família Dos produtos com Espetáculo Então é Muito obrigado por assistir Fica bem aí Fica bem aí Tchau, tchau.